Novena ao Sagrado Coração de Jesus Segundo dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meditação do dia Ó coração de Jesus, coração inflamado de amor para com os homens. Ah, porque é que eles vos correspondem tão mal e só com desprezo vos tratam? Amém. E eu também fui do número desses ingratos que não vos sabem amar. Não permitais que para o futuro viva ainda esquecido do vosso amor. Amém. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que peçais a meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederá Eis que ao vosso Pai, no vosso nome, eu peço esta graça Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais E eis, que apoiado na infalibilidade de vossas santas palavras, Senhor, eu vos peço esta graça Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós Oremos Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos Por intermédio do coração imaculado de vossa eterna Mãe, São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós Amém Ladainha do Sagrado Coração de Jesus Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós Coração de Jesus, filho do Pai Eterno, tende piedade de nós Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós Coração de Jesus, majestade infinita, tende piedade de nós Coração de Jesus, templo santo de Deus, tende piedade de nós Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tende piedade de nós Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós Coração de Jesus, no qual o Pai põe todas as suas complacências, tende piedade de nós Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos, tende piedade de nós Coração de Jesus, desejado desde toda a eternidade, tende piedade de nós Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, tende piedade de nós Coração de Jesus, rico para todos que vos invocam, tende piedade de nós Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós Coração de Jesus, esmagado de dor por causa dos nossos pecados, tende piedade de nós Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tende piedade de nós Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tende piedade de nós Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tende piedade de nós Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso Oremos Deus onipotente e eterno, olhai o coração do vosso dilitíssimo filho E os louvores e reparações que pelos pecadores vos tem tributado E aos que invocam vossa misericórdia Vós, aplacado, sede fácil no perdão Pelo mesmo Jesus Cristo que convosco vive e reina para sempre Na unidade do Espírito Santo, assim seja Amém Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Sagrado Coração de Jesus, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém 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 Amém